Música Dia 12 de junho é um dia muito especial, um dia especialmente dedicado aos namorados aos namorados, namoridos, aqueles que já fizeram quem sabe bodas de diamante porque não tem idade para o amor e não tem idade para a gente desfrutar com o nosso amor, as pessoas que nós amamos, de delícias, coisas boas, uma comidinha trocar essa experiência afetiva que vem através também da gastronomia e por isso a gente está aqui no Armazém Raiz com a Laís que traz para nós sugestões de presentes para o dia dos namorados e é um presente bem suspeito porque quando a gente presenteia o nosso amor, o namorado enfim, a gente também pode desfrutar do presente e é muito legal hoje nós estarmos trazendo aqui Raiz porque nós temos coisas assim maravilhosas que não é o comum e que foge um pouquinho muitas vezes do tradicional e que as pessoas não conhecem e principalmente o pessoal que é mais fit ou aqueles que precisam também ter uma alimentação mais saudável e prazerosa vão ter presentes aqui do Raiz que vão adorar então Laís, é muito bom estar aqui contigo a gente está sempre feliz aqui de olho nas delícias, nas coisinhas boas e fit tudo bom? Tudo bem, tudo bem muito bom te receber aqui de novo também essa questão do dia dos namorados realmente tem cada vez mais pessoas procurando uma alimentação saudável então querem presentear alguém com alimentos ou com presente realmente que saiba que a pessoa vai aproveitar vai realmente gostar que já é do seu hábito e também infelizmente existem muitas pessoas hoje que tem doenças que não podem consumir alimentos com açúcar, por exemplo ou com alto nível de sódio então muitas pessoas vêm aqui já buscando opções por exemplo, sem o açúcar, pra diabéticos então assim, a gente consegue atuar nessas duas linhas tanto pra quem quer cuidar da sua saúde como precaução quanto pra quem já não pode consumir alguma coisa que faça mal então a gente tem coisas maravilhosas, gostosas, saudáveis pra todo mundo mesmo que não tenha nenhuma dessas duas restrições mas que possa usufruir pra todo mundo alimentar-se bem também nas datas especiais não sair da linha e não sair da linha com prazer, com sabor com coisas tão gostosas realmente é muito bom e ela traz pra gente aí várias sugestões tanto pros namorados que são gourmets quanto aqueles que adoram experimentar como eu não tenho assim, aquela vocação pra preparar os pratos mas sou uma ótima degustadora então olha só, a gente tá trazendo aqui eu vou pedir pra Laís mostrar algumas sugestões e dizer o que tem aqui nessas caixinhas lindas essa daqui em especial é um kit pra gin muitas pessoas têm nos procurado temperos, especiarias pra consumir essa bebida que tá super em alta então a gente montou um kit especial com pimenta rosa, com zimbro que é uma sementinha também com alecrim, com canela, anis mas também pode ser feito de outras maneiras se a pessoa quiser colocar, por exemplo, o hibisco tem outras especiarias que podem ser utilizadas e essa é só uma das sugestões a gente tem como tu falar acho que sugestão pra quem gosta de cozinhar com temperos, com vinagres, com arroz diferente, macarrão e outras opções prontinhas pra quem quer consumir e só degustar realmente olha, e também o gin preparado em alto estilo com as especiarias que realmente está muito em alta aquela bebidinha que vai tomando enquanto o outro está preparando aquela refeição gostosa e outros quitutes aí olha, muito, muito legal essa sugestão e a gente tem várias outras aqui que eu vou pedir pra Laís mostrar pra gente olha, isso aqui também é uma coisa bem bacana que são coisas fresquinhas, não é? que já serve na hora esse daqui é só sob encomenda é um box funcional que pode ser pedido pra ser entregue na casa do namorado de manhã como surpresa ou no trabalho a gente faz entregas também então ele tem que ser encomendado aqui a gente tem frutas secas castanhas provolone desidratado algumas guloseimas com chocolate sem açúcar brownie uma pastinha que pode ser com frango ou pode ser vegana inclusive sobre os veganos eu até não tinha comentado antes nós temos diversas opções de pessoas que buscam esse tipo de alimentação estilo de vida então é possível montar tanto esse box quanto outras cestas com essas opções sem nada de origem animal é um mercado que está crescendo bastante as pessoas estão cada vez mais optando por se alimentar menos de derivados animais então a gente tem essa opção vegana muito gostosa também além de ser um presente como tu falaste de pra gente degustar a dois um presente que a gente dá mas a gente também pode aproveitar junto compartilhar esse prazer da gastronomia e o legal é que não é alguma coisa assim restrita ou engessada como se diz olha esse kit é assim e pronto você pode vir aqui escolher o que você gosta o seu amor gosta né e quem sabe até um amigo né vamos falar um pouquinho daqueles que estão sozinhos no dia dos namorados chama um amigo chama uma amiga não é quem sabe viram o futuro namorado também a gente não sabe né mas vai curtir aí né suas amizades também e escolher fazer um agrado assim escolhendo dentro das acho que milhares de opções que a gente tem aqui né e você pode montar a sua própria caixinha o seu box assim como os cestos também que a gente tem muitas opções né Laís olha só essa aqui é uma cesta 100% vegana né com opção de chocolate com opção de pipoca barrinha então assim cada vez mais opções saudáveis gostosas sem derivados do leite tem para os que são intolerantes ao glúten à lactose e também assim é muito legal porque se o seu amor aí é diabético é hipertenso né você também vai poder presentear com saúde né e agradar em cheio porque as pessoas que tem problemas de saúde às vezes acham ah não posso comer isso mas ficam tristes porque é uma data especial e assim você vai curtir muito descobrir o sabor o prazer de se alimentar com saúde tem muita coisa boa aqui gente olha você tem que vir aqui conhecer e além disto né os que vierem até aqui comprar o seu presente também vão concorrer a um super presente aí né aqui da raiz fala pra nós o que que é olha essa caixa eu já sei que é um dos né vai ser uma das coisas do sorteio que já tá linda né sim a gente vai sortear um desses box funcionais de dia dos namorados com mais um prime gourmet aquele cuponzinho né de desconto que é na verdade que participa de um clube e tem acesso a várias promoções então a pessoa vai estar recebendo esse box e mais um prime pode acessar nas nossas redes sociais nosso instagram é arroba raiz ponto bem estar que vai estar lá tudo bem explicadinho pra vocês então olha e se as pessoas quiserem encomendar pra entrega domiciliar fazer aquela surpresa não é elas também vão estar concorrendo se chamarem pela tele entrega surpreender assim já de manhã cedo quem sabe ou no jantar se não dá tempo de manhã tem que sair correndo também vão estar concorrendo aí sim todo mundo que fizer a compra do box vai estar concorrendo a outro box que não precisa ser retirado necessariamente para o dia dos namorados vai que já fez a aquisição que é pra outra data também não tem problema e a gente faz a entrega como tu mencionaste ao longo do dia inteiro então não tem horário pra poder surpreender olha maravilha tem pra todos os gostos todas as idades todos os estilos todos os bolsos não é tem coisas assim que realmente vão se encaixar direitinho naquilo que você precisa ou gosta e tem também um super cesto aqui maravilhoso assim recheado de coisas boas maior que a gente pode colocar mais gostosuras pastinhas e tantas outras coisas que a gente vê aí e que vai montando um cesto bacana não é Laís então a gente vai mostrar aqui pra você você já vai saber vai falando pra gente o que tem nesse cesto maior que é a sugestão mas que pode também ser trocado por outros produtos não é com certeza todos os produtos eles são possíveis de serem trocados inclusive como também você nasce se quiser vir até aqui escolher conforme o gosto da pessoa conforme o quanto quer gastar também a gente monta na hora as cestas mas é claro a gente já faz algumas sugestões inclusive se quiser pedir pelo nosso whatsapp ou por telefone monta pra mim uma cesta sem açúcar ou proteica a pessoa gosta de academia ou então como quiser uma cesta de guloseimas a pessoa é mais gourmet gosta de cozinhar a gente faz sugestões e manda pelo whatsapp manda foto ou se quiser vir até aqui melhor ainda porque acaba conhecendo todas as opções mas a gente é bem flexível nesse sentido a gente com certeza é um presente diferente e muito gostoso pra aqueles que são bastante românticos não abrem mão de mandar uma flor olha aí que tal uma flor já com uma sugestão pra esquentar a noite aí com uma bebidinha não é? um gin com as especiarias olha ou então vários outros aqui maravilhosos que a gente tem pra sugestão aqui da raiz então tá aí a dica aproveite porque realmente você vai encantar quem quer que seja que vai adorar então muito obrigada Laís tá tudo lindo maravilhoso gostoso saudável é muito bom estar aqui igualmente seja sempre muito bem-vinda e esperamos que todos possam desfrutar aí dos dias dos namorados com muito amor que é o principal muito amor pessoal o dinheiro mesmo